Pessoal, segunda-feira hoje, dia 21 do mês de setembro do ano de 2020 e a gente começa a semana com a boa notícia na área da saúde em Giparaná. Finalmente, no final de semana, o prefeito Marcito Pinto chamou mais dois psicólogos, no caso psicólogas, para o CAPES, o Centro de Apoio Psicossocial de Giparaná. Na última semana, eu, vereador Edivaldo Gomes, mandei um vídeo para vocês falando da campanha Setembro Amarelo, que é a de prevenção e combate ao suicídio no Brasil inteiro. Em Giparaná, infelizmente, só eu estou liderando essa campanha, eu vejo pouco envolvimento dos órgãos. Naquela ocasião, eu falava de uma cobrança minha desde o ano passado para a estruturação do CAPES, a falta de profissionais da área de psicologia. O município tinha apenas um psicólogo e depois fui informado que houve a cedência de mais um da cidade de Presidente Metz, mas ainda uma defasagem grande. E havia essa cobrança incisiva minha desde o ano passado, conforme eu mostrei o ofício na última semana. Bom, graças a Deus tivemos o chamamento e assim teremos quatro profissionais de psicologia para atendimento a essa população, essa comunidade que, lamentavelmente, é grande em Giparaná, assim como em qualquer lugar do mundo hoje. Agradeço ao prefeito Marcito, como se diz, antes tarde do que nunca, mas algumas outras causas nós vamos continuar cobrando. Já estou feliz por esse atendimento. Uma cobrança minha como vereador e também da Câmara de Vereadores. O prefeito também está trocando o secretário da Saúde. A população acompanhou através aqui das minhas redes sociais e através da mídia que a Câmara exigia mudanças no enfrentamento da pandemia do coronavírus, da Covid-19 em Giparaná. Havia um descontentamento geral por parte da Câmara de Vereadores em relação ao secretário que vai deixar o cargo. Houve resistência por parte do prefeito, mas houve também uma mobilização da Câmara junto aos outros parlamentos, como a Assembleia, Câmara dos Deputados e Senado. E a informação que hoje o prefeito anuncia um novo secretário da Saúde. Nada contra o secretário que lá estava, mas nós entendíamos essa necessidade de mudança de postura no enfrentamento do coronavírus. Mas eu tenho outras causas que eu considero importantes na área da saúde e que aguardam uma resposta do prefeito Marcito. Uma delas é um convênio com o consórcio intermunicipal para oferecer um abrigo, oferecer uma casa de apoio às pessoas que fazem tratamento em Porto Velho, especialmente aquelas pessoas que fazem tratamento contra o câncer e fazem lá a quimioterapia. Com R$ 25 mil o município já consegue oferecer esse serviço. Eu tenho cobrado, tenho falado, a administração ainda não aconteceu, eu espero que aconteça, prefeito e novo secretário. E se acontecer eu virei aqui nas redes sociais para agradecer. Agradecer aqui a Lorena, que trabalha comigo no gabinete, como eu sempre falo, um grande abraço do vereador Edivaldo Gomes, fiquem com Deus que é a melhor companhia e até o nosso próximo encontro.